Nesse Natal um gesto solidário pode fazer toda a diferença e é isso que motiva a Dona Neide. Mesmo aos 73 anos e há 3 anos continua ajudando mais de 250 famílias carentes de Araçatuba com um kit completo. Mãos que se estendem para ajudar aqueles que mais precisam. Veja aí. São 27 anos estendendo a mão ao próximo. A Dona Neide aos 73 anos conta com um exército de ajuda para matar a fome daqueles que mais precisam em Araçatuba. E todo ano o Natal das famílias carentes fica com a mesa mais cheia graças a ajuda dessas pessoas. Cada um recebe uma cesta básica, brinquedo e outros itens de primeira necessidade. O coração de Jesus se tornou tão grande no momento da minha oração e eu pedindo um tema aqui à meia-noite. O senhor falou que eu quero o meu rosto, que é o meu rosto que eu quero que vejam para olhar para aqueles pequeninos que nada tem. E aí eu me emocionei muito. Pode olhar que depois vocês podem olhar que o tema é lindo. Porque é matar a fome, mas junto com o verdadeiro amor. Na Cozinha Solidária os trabalhos começam cedo. São 60 marmitas feitas todos os dias e distribuídas para as famílias carentes da cidade. Um trabalho totalmente voluntário e que acontece na casa da Dona Neide. Nessa sexta pode ver que tem quase todos os itens. E aí nós temos também aqui, já vai a bola para as crianças, já vai as pipocas para as crianças, já vai o guaraná. E ali nós temos os kits maravilhosos, né, que a gente vai doar para os meninos de rua. Porque hoje é o dia deles, o Natal deles. Aquela comida maravilhosa que você está vendo ali dentro e também o kit que eles vão ganhar. E tem alguns que tem um barraquinho que tem como cozinhar que vão ganhar uma cestinha também. Uma mini cesta para eles, tá? É assim que nós trabalhamos. Na hora da entrega dos kits de Natal e das marmitas, as pessoas chegam a formar fila do lado de fora da casa da Dona Neide. Um anjo colocado na vida de muitas dessas famílias que às vezes não tem o que comer. São mais de 250 famílias que serão assistidas com as cestas neste Natal. Elas vão sentir o verdadeiro amor e o espírito natalino. É uma bênção muito grande e ele está muito feliz com a bolinha que ele ganhou. Ah, ele é um anjo que Deus enviou na minha vida. Porque ela ajuda muitas pessoas, muitas pessoas mesmo. Ai filho, eu acho que o amor é verdadeiro. A caridade, a simplicidade de coração. Não tem como. Eu acho assim que eu vim assim no mundo para alguma missão. Porque não é brincadeira. Eu e a minha filha estar à frente desse trabalho, dessa missão, 24 horas na nossa casa. Sendo que eu tenho três netas lindas e lindas e maravilhosas. Meu filho que mora aqui no fundo, a minha nora. Então assim, a gente tem um trabalho muito grande. Ainda tem as pessoas que nós temos que atender. E fora isso, eu trabalho na espiritualidade. Que o pessoal vem tudo para orar aqui. Estou aqui para agradecer mais um ano, Victor. De alegria de poder estar fazendo algo de bem para o mundo. Se eu fizer um pinguinho assim no oceano, como diz a matéria de Calcutá. Não importa o tamanho da gota que eu possa jogar no oceano. Mas eu estou fazendo alguma coisa. Não só para a sociedade, mas para todas as pessoas que precisam conhecer o que é caridade, amor, partilha, simplicidade de coração. Olha, num mundo cada vez mais egoísta, individualista, a gente vê exemplos como esse da dona Neide, né? De ajuda ao próximo. Uma pessoa aí que já tem uma idade, 73 anos, mas mesmo assim encontra forças para ajudar as outras pessoas. A gente fica muito feliz. E eu acho que todas as pessoas têm que repensar sua vida. Aproveite para fazer isso, esse fim de ano. Natal é isso, né? Natal, ano novo. É hora de você reavaliar o que você tem feito. Se você está feliz. Se o que você está fazendo está te trazendo felicidade. Porque tem gente aí que trabalha, luta, acumula, acumula, vai juntando para quê? Para levar no caixão? É lógico, é para o seu conforto. Mas reserve um tempo, reserve um esforço seu para fazer o bem para o seu próximo. Vai te fazer tão bem, né? Olha, aí sim você vai ter uma felicidade plena, né? Porque a gente vê, né? A pessoa, a fé dela, a vontade de ajudar é daquela pessoa que tem fé, acredita em Deus. Porque a gente ajudar o nosso próximo, a gente tem que acreditar que Deus existe. Ele está presente nas pessoas, né? Está presente em cada lar. Então, você ajudando pode ter certeza. Vem felicidade em dobro para você. Ajude, colabore. Parabéns, viu, dona Neide? Todas as pessoas que estão ajudando. Todas as pessoas que fazem o bem. E não é só no Natal. Tem muita gente que segue durante o ano aí ajudando. O próximo, porque tem muita gente precisando. E não é só no Natal.